Como é que você foi adolescente? Você era que tipo de adolescente? Eu saí de casa cedo, não deu tempo. Quantos anos? 14. Que isso? Quando eu comecei a perturbar, eu tava perturbando a minha própria existência. Então, tipo assim, meu pai não teve essa parte, sabe? De ficar tendo que me frear, chamar atenção. Não teve essa parte. Por que você saiu de casa com 14? Perturbação, né? Não, eu morava em Belo Horizonte, né? E aí, a gente era filhos de pastor. Eramos em três filhos de pastor. E, tipo, minha irmã era muito parecida. Seu pai é pastor até hoje ou ele... É, menina. Mudou de tipo, não, não. Ele não desistiu da vida dele. Não, fervoroso. Não, ele é pastor, menino. Pastor bom ele até, sabe? E aí, minha irmã era muito assim. Nós dois brigavam muito. Então, era briga de polícia. Era assim, ó. De chegar a polícia na casa de vocês? O quê, menina? Era assim. Era minha irmã me bater, me chamar na polícia. Polícia indo lá em casa. Aí, os bandidos depois iam na minha casa reclamar porque foi polícia lá. Era uma confusão. Porque a gente morava bem no beco da quebrada. Que tinha um muro, assim, que guardava as maconhas nessa época, sabe? Aí, era assim, sabe? Minha irmã me batendo, a polícia vindo e pegando as maconhas e levando embora também. E aí, depois ia lá em casa pra poder reclamar. Aí, eu falei, ah, quer saber? Fui embora, vim pra São Paulo. Porque eu tinha uma tia que morava aqui. Aí, eu vim pra cá. Fiquei. Aí, eu fui chicano, chicano, chicano. Aí, quando eu vinte e dois, que eu tive minha filha, que aí eu fiquei como mãe solo, tava um pouquinho difícil. Aí, eu voltei pra Minas. Deu quatro anos, não dei conta. Aí, eu voltei pra cá de novo. Quem fica aqui não consegue ficar. O policial devia adorar, né? Que vocês chamavam ele pra resolver briga de família. Nossa, era babado. Porque, né? Assim, a gente sabe que a comunidade tem algumas coisinhas mais, assim, delicadas, né? E aí, a minha mãe não ligava, não, minha filha. Ela chamava a polícia. Aí, vinha aquele tanto, sabe? E pior que eles iam sempre na hora que tinha alguém guardando um bloquinho de um negócio aqui. Umas tronchinhas de um negócio ali. E isso em 2000, 2002, mais ou menos. E ainda era mais fácil de lidar com essas coisas, né? Aí, eu resolvi vir pra cá. Deu paz pros ban... Deu paz pra todo mundo. Pros caras, na boca, pouca paz. A polícia teve paz, entendeu? A vela venceu, hein? A vela venceu. Aí, eu vim pra cá. Fiquei por aqui. Então, tipo, essa parte, eu não tive de dar esse trabalho, sabe? Então, agora, acho que é por isso que eu não sei como que faz. É, mas... Veja bem, sua filha está com 11 anos. Você falou que saiu com 14. Dos 11 aos 14, como é que era? Você? Até a polícia ia em casa? Nada, menina. Mas não tinha o que a gente tenha hoje pra poder aprontar. Ó, a gente aprontava lá em casa, ia assistir televisão na casa dos outros, porque não tinha TV em casa. E a gente queria vestir calça. O nosso sonho era vestir calça. Ah, por causa da religião não podia? Não podia vestir calça. Era do diabo, do satanás. Calça era as vestes masculinas. Se fosse, se fosse em corpo feminino, era pecaminoso. Então, a gente só usava saia. E aí, a gente não tinha muita condição de comprar. E minha mãe comprava o tecido pra fazer saia. Ela descobriu que não tava comprar mais. Que o pessoal jogava a cortina fora, jogava a mesa, quando de mesa. Aí ela parou de comprar. Aí ela pegava a cortina, fazia. Sim. Aquela, sabe aqueles tecidos de mesa, de xadrezinho? Que não estica, que é duro, assim? Ela fazia daquelas bem grandes. E aí, desde criança, vocês usavam saia, assim? Hoje eu não uso saia, nem curta. Mas naquela época, porque se você tá falando que tem sido assim, deve ser horrível pra criança brincar, por exemplo, né? Menina, na escola, nós andava aqui, nem um descansadinho de chumba, assim, ó. E não tem aquela fenda que a gente coloca? Não pode, porque se colocasse aquela fenda, era a fenda do diabo passar. Ai, gente! Era o inferno! Então foi por isso que você saiu que você ia usar calça, menina. Aí tinha um tio que morava com a gente, no quintal, lá, né? Ele usava calça. Porque ele é meu tio, é um homem, né? Usava calça. Menina, coitada, não tinha pais, porque ele tinha só quatro calças. Tio Sérgio. Aí, quando ele ia lá, vai, nós ficamos de olho na calça desse secando. Eu e minha irmã pegava vestido e ia pra igreja. Aquela mamota, assim, ó. Um calção grandão. E amarrava. Mas pra gente era a coisa mais linda. Era calça. Aí rodava a favela inteira, né? Na hora do culto. Porque chegou uma época que a gente começou a ficar um pouquinho maiorzinho. Então a gente não ia pra minha mãe, pra igreja com a minha mãe, nem com a pai. A gente falava que ia sozinha pra outra igreja. E ia nada. Ficava rodando a favela igual o besta. E aí punha a calça escondida em cima do teatro do banheiro de fora. Porque aí na hora que chegava, ia lá, tirava a calça, guardava e punha as marmotas. E aí ficava assim, não, cadê minha calça tava secando aqui? Nós ia caladinho. A gente deve estar sabendo agora que nós ficava usando as calças dele. Então, tipo assim, não teve trabalho, sabe? Não teve essa época. Porque não tinha naquela época, né? Só.